A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O clube tem até um salva-vidas aqui à disposição do clube, é ele que faz todo o trabalho. Bom dia meu amigo, você é salva-vidas civil, como é que está aqui o movimento tomando conta? Graças a Deus hoje está o movimento tranquilo, os banhistas hoje estão nessa manhã de sol maravilhoso, curtindo o pessoal aqui da ABB, hoje está tranquilo. Você trabalha aqui para o clube? Sou funcionário do clube. Sou funcionário do clube. Isso, como trabalho na parte de manutenção e também na parte de prestação de serviço como guarda-vida. Foi bem, bom trabalho para você. Tá ok, obrigado. Foi bem, então aí o clube oferece a maior segurança aqui para os seus clientes, como é um clube particular, como é um clube aqui para esses associados aí poder participar aqui. O clube oferece muitas coisas aqui para você ter um dia aí de lazer, poder curtir aí bastante aqui com a sua família. É um lugar tranquilo. Um lugar tranquilo que se pode vir para passar um domingo, um sábado, né? Tranquilo aqui, o clube também está aqui oferecendo aí um novo, uma nova aqui, daqui a pouco vamos lá, um barzinho aí, né? Está aqui essa área aqui de lazer aí para a pessoa poder ficar à vontade aqui no clube, né? O clube oferece parque de diversão, piscina, tobogã, oferece muita coisa aqui para as pessoas poderem participar aqui do clube. O clube oferece aí duas piscinas, duas de criança e uma de adulto, né? Um de adulto que pode ficar tranquilo as pessoas participando aqui do clube. Como vocês podem ver, muita beleza, muita boniteza aqui do clube. E lá na frente, mais na frente, nós temos aonde tem o bar geral, né? Que dá toda a manutenção para os seus clientes com mesa de bilhar, ping pong, né? O clube também está oferecendo aqui o campo, o campo, né? Que já está com redes novas, né? Para jogos, futebol, futebol de campo, minicampo, né? Oferecendo aqui para os seus clientes, como também a quadra, né? O clube está com a quadra, com a quadra aqui para participar pessoas, jogos, escola, Pessoas que queiram participar aqui de campeonatos, fazer algum campeonato e poder vir aqui para o clube. O unh, então o clube está com a quadra aqui tocando aqui, que está com a quadra aqui, gostosa, que vocês vão離ados para o clube. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.